Amorzinho, amorzinho, vem cá, levanta aí, levanta aí, olha, olha, não sei se tu já reparou, mas toda vez que o vizinho sai, que a vizinha sai, a vizinha da de lá, toda vez que a vizinha sai, ela dá um beijinho na boca do vizinho. Tu já reparou isso? Reparei não, amor. Tu nunca reparou não? Reparei não. Ah, tá, mas dá certo, mas por que tu não faz igual? Por que, amor? Não conheço outro vizinho direito, né? Vai que eu faço isso, ele pensa besteira. Como é a história? Tô dizendo em mim, amor. Que no vizinho o quê? Ah, é tu, amor. É claro, mas por que vai ser no vizinho? Não sei, amor, pelo jeito assim que tu falou. Não, é em mim, amor, oxe. Bem que seria uma boa dar um beijo na boca dele. Que história é essa, rapaz? Como é a história? Era uma boa. Ei, olha, tu sabe a diferença da mulher grávida, do poste e do bambu? Da mulher grávida? Do poste e do bambu? Essa tu sabe, essa é muito fácil, todo mundo sabe. Por que dá a luz? E, olha aí, olha, não, dá muito, não. Você sabe a diferença da mulher grávida, do poste e do bambu? Não. Você, você bem que já sabe, você diz por que dá a luz, realmente. A diferença da mulher grávida é que a mulher grávida dá a luz embaixo. O poste dá a luz? Em cima. Exato. E o bambu? Eu boto no teu... Pera, eu tô na becão.